Que bom que você chegou aqui no canal da Live da Fé. Olha o que Deus manda te dizer. Apocalipse 2, versículo 10, parte B. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quero que você saiba que quem segue a Jesus vai passar por dificuldades. Ser fiel a Deus não significa ausência de problemas. Mas, contudo, o Espírito Santo, durante a tua caminhada, Ele vai te capacitar para te fazer um vencedor em cada provação que você enfrentar. Eu quero orar por esta vida neste momento, Senhor. Que tem passado por lutas, tem passado por aflições. Mas o Espírito de Deus tem fortalecido Ele nesta caminhada. Vai colocando as tuas mãos, Senhor, quebrando todo o laço, quebrando todo o impedimento, quebrando todo o embaraço que tem levantado na vida desta pessoa. Eu tenho certeza que não foi sorte nem acaso que ela chegou aqui. Ela veio porque o Senhor trouxe para falar com ela. Entra com teu fortalecimento espiritual. Em nome de Jesus, abençoe a casa desta pessoa, a vida desta pessoa. Deus, ajude ela a passar por todas as provações que se levantarem nos seus caminhos. Que ela possa prosseguir olhando para ti, Jesus. Que nada neste mundo venha impedir que ela continue a prosseguir, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego a vida dela, a casa dela no teu altar. Muito obrigado, Senhor, e graças a Deus. Vai nos comentários, diga seu nome, sua cidade, dê o seu like. E se inscreva no canal da Live da Fé. Todos os dias estamos aqui com uma palavra e uma oração para a tua vida. Deus abençoe grandemente.